Senhor Presidente, senhores vereadores, caros presentes e também aqueles que nos acompanham, Senhor Presidente, na qualidade de presidente da Comissão de Defesa do Direito dos Idosos, da Mulher, do Adolescente, cabe-me neste momento tentar esclarecer o que está ocorrendo, pois se criou uma polêmica em torno da Lei nº 7.916, barra 2018, quanto à gratuidade para pessoas maiores de 60 anos. O nosso procurador, doutor Jader, sempre preocupado, diariamente ele acompanha a publicação no Diário Oficial do Município e do Estado, ele tomou conhecimento, nobres membros desta comissão, da gratuidade dada por esta nova lei. Eu, logicamente, fiquei muito feliz ao ver que a Assembleia do Estado tomou esta decisão, foi aprovada esta lei, sancionada pelo presidente, e entrou em vigor, segundo o Diário Oficial do Estado, que aqui está, no dia 19 de março. A lei entrou em vigor na data de sua publicação, portanto, era lei. É claro que nós aqui não a tornamos público, apenas divulgamos para que as pessoas enquadradas nessa faixa etária pudessem usufruir deste benefício. Mas constatamos que a empresa, a transportadora Macabu, não vinha cumprindo o que esta lei determinava. Cabia-me tomar as providências devidas. Encaminhei à empresa um ofício, solicitando explicação, assim como fiz para o DETRO. Mas, obtive da empresa, no dia 24 de abril, ofício número 2, 2018, em resposta ao ofício em epígrafe, vem elucidar os fatos consoantes à lei, 7.916, tratada como justificativa para a reclamação de descumprimento da mesma. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a transportadora é cumpridora das leis em nosso país e, em momento algum, se refutou as suas responsabilidades legais impostas por lei. Bem, após o recebimento deste ofício, que traz aqui elucidação de diversos artigos, eu encaminhei novamente ao nosso procurador e pedi que ele tomasse providência para que se constatasse a verdade, se verificasse se a empresa tem razão em dizer que essa lei, juridicamente, ela é questionada, ou, se ela está se recusando a prestar esse serviço à nossa comunidade. Mas, o nosso procurador elaborou um ofício, foi dito aqui, no expediente, o ofício 3 barra 2018, encaminhado ao secretário de Estado de Transportes, doutor Rodrigo Goulart de Oliveira Vieira. A presente solicitação se faz necessária para esclarecimento à população do nosso município, quanto à aplicabilidade da lei à única empresa de transporte intermunicipal de passageiros existente, à transportadora Macabu, que opera, entre outras linhas, a linha de Conceição, a Macaé. Cumpre informar que a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Idoso, no ofício 2 barra 2018, solicitou à empresa transportadora informação quanto ao não cumprimento desta lei estadual, tendo recebido a resposta no dia 24, a qual segue em anexo para as devidas análises. Considerando a complexidade do caso, o impacto positivo da gratuidade aos idosos, estes considerados com igual ou superior a 60 anos, dado pela redação da recente lei estadual 7.916. solicito a resposta o mais breve possível quanto à legalidade da gratuidade a estes idosos. Srs. vereadores. Vereador, eu vou conceder mais três minutos, V. Exª. Srs. vereadores, muitas pessoas vieram aqui à Secretaria da Câmara para pegar uma xerox desta lei. Mas, em função desta polêmica, a gente apenas, eu peço, que aguarde um posicionamento do secretário estadual de transporte, que é o responsável para elucidar o caso. Mas, eu não sei, eu considero um absurdo, Srs. vereadores, uma Assembleia aprovar uma lei que foi que foi vetada pelo governador, eles derrubaram o veto e ela não ter validade. Mas, estamos aí, às vésperas das eleições, tudo pode acontecer que, por razões puramente políticas, tenham se tomado, atropelado a Constituição Federal. A Constituição Federal dá o direito à gratuidade às pessoas maiores de 65 anos, mas não vedou aos Estados poderes para alterar essa idade. Eu conheço Estado cuja Assembleia Legislativa alterou para 60 anos. Agora, aqui a transportadora está dizendo que houve um atropelo que, baseada nas leis anteriores que tratava do caso, Sr. Presidente, as leis anteriores pelas quais foram baseadas essa alteração já estavam revogadas, portanto, sem validade. Eu pergunto, como que, deputados, será que eles não estavam ali assessorados para tomar uma atitude de aprovação sabedores de que estavam burlando uma lei maior, que estavam contrariando, melhor dizendo, uma lei maior, Sr. Presidente? Portanto, Vereador Fernando, Presidente, eu agradeço, com certeza, é bom a gente elucidar os fatos porque muitas pessoas estão na expectativa, porque estão embarcando, não estão com papel, com a voz certa na mão. Eu vou conceder até mais minutos, V. Exª, com assunto importante. Eu agradeço. Com o Conselho do Apatio, Vereador Dr. Fernando. Eu agradeço, Vereador, V. Exª, sempre com entusiasmo voltado para as pessoas mais idosas, mas, Vereador, é muito mais fácil vetar naquele primeiro momento aquela lei de que dar sequência porque ia interromper a roubalheira do Barata, lá do Rio de Janeiro, que era dono das empresas. Então, a gente só tem que lamentar, mas naquele momento era muito mais fácil o arquivamento do que atropelar a ladruagem que estava instalada naquele Rio de Janeiro. Obrigado, Vereador. Eu agradeço, V. Exª, a parte. Eu vou terminar, Sr. Presidente, apenas pedindo mais uma vez aos macabuenses que aguardem. Eu espero que o Dr. Rodrigo, que é o secretário estadual de transporte, ele encaminhe para esta casa a resposta do ofício que estamos encaminhando. Tão logo recebamos esta resposta, haveremos de divulgar para que todos venham ter conhecimento. Mas estejam certos que nós primaremos pelo cumprimento da lei. Quando eu afirmei que a empresa não estava cumprindo a lei, é porque não tinha conhecimento, logicamente, de tudo que estava acontecendo. A lei foi publicada e entrou em vigor. Agora, só quero a pena ressaltar aqui, Sr. Presidente, já vou terminar. Olha, terminando, finalizando o ofício recebido, portanto, Sr. Presidente, afasto totalmente a alegação de que a empresa não está cumprindo a lei. Afasto também a alegação de que não priorizamos o embarque e desembarque de pessoas acima de 60 anos como preconiza a lei. nisso eu quero contestar publicamente porque tem o direito de usufruir do embarque e por diversas vezes no terminal em Macaé e aqui mesmo no ponto de ônibus aqui em Macabu, primeiro se prioriza o embarque das demais pessoas. Os idosos ficam por último. Isso aí, eu sou testemunha e não tenho como ele me contestar e queria dizer se ele tem como me afirmar que eu não estou aqui falando a verdade. E aqui ele diz que afasta também a alegação de que não prioriza o embarque e desembarque de pessoas idosas. Não prioriza. Isso aí eu posso afirmar com todas as letras que por diversas vezes eu aguardei a porta do ônibus só se abriu para entrarmos eu e as demais pessoas com esse direito após o embarque de todas as demais pessoas. Senhor presidente, muito obrigado e me desculpe pelo tempo além do do que está estabelecido, mas eu creio que era um assunto já que muitas pessoas vieram aqui, repito, apanhar a xerco dessa lei e agora tem que aguardar um posicionamento, mas a gente vai dar esse posicionamento. O doutor Jard vai estar ali acompanhando tudo também e tão logo a gente tenha algo a informar a gente vai usar essa tribuna para isso. Muito obrigado.